Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu queria falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza? Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu quero falar da loja porque foi lançada então a skin da X23, que eu já vinha comentando aqui no canal, e a skin veio em uma versão um pouco diferente. Não veio na versão ali que a gente conhece do Wolverine, das cores Wolverine, tá ligado? Era amarelo, com preto e tudo mais, veio uma skin a mais no estilo da Força X, tá ligado? Tudo preto ali com alguns detalhes emprateado, branco, não sei dizer muito bem, mas está muito bonito, tá ligado? De certa forma, o traje eu gostei bastante, apesar de não ser o que todo mundo está imaginando. Muita gente comentou que o estilo dela com máscara ficou feio, sem máscara ficou muito melhor, mas enfim, está aí a skin, na minha opinião, ficou bem legal até. Você pode comprar separadamente por R$1.500, e o pacote com todos os itens ali, mochila, picareta e envelopamento, está pelo preço de R$1.900 V-Bucks, beleza? E olhem só, rapaziada, outra parada que eu quero comentar aqui é sobre uma possível parceira com o Doctor Who. Olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter. Uma nova collab entre Fortnite e Doctor Who está em desenvolvimento e deve chegar no jogo no futuro, dessa vez para além de um simples spray. Porque, para quem não lembra, um tempo atrás, a Epic lançou um spray, tá ligado? Com relação ao Doctor Who, e todo mundo estava comentando que ia ter uma parceria e tudo mais, e acabou não acontecendo, mas agora foi vazado já por fontes confiáveis que sim, essa colaboração vai estar chegando no futuro, tá? Não vai ser só um spray dessa vez, provavelmente ainda vai estar chegando skins com personagens, aí tudo mais, talvez algum modo, alguma coisa assim, mas enfim, se você curte Doctor Who, fique ligado que essa parceira pode estar acontecendo mais para frente, assim que tiver vazamentos concretos, mais novidades sobre isso, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês. E um assunto que eu separei aqui para discutir com vocês é uma possível parceria com Stranger Things, que eu já comentei no canal, que na última atualização, a Epic removeu Minas Matreiras do mapa, porque colocou essa casa aí completamente assombrada, eu acho que vai ter relação com Halloween, acho não, tenho quase certeza, a gente pode ver também ali que tem o milharal e tudo mais, é de fato um local bem assombrado. E dentro dessa casa, a Epic colocou um relógio, que se assemelha demais com o relógio do Vecna de Stranger Things, quem assistiu a série, tá ligado, o que eu estou falando. Então, por conta desse relógio aí, muita gente já está comentando que pode indicar parceria, inclusive eu falei sobre isso no canal, que eu também acho que é isso aí, tá ligado, porque, mano, a Epic Games sabe que a galera da comunidade adora criar teoria, então colocar um relógio desses, que é idêntico ao do Vecna, dentro de uma casa, apesar de ser só um objeto, obviamente não indica, né, muita gente ia pensar que isso ia indicar parceria, né, então eu não acho que a Epic ia ser tão troll assim com a comunidade, né, eles têm muita noção que a galera ia pensar nisso, tá ligado. Então o meu pop-it ainda é que vai ter essa parceria, muita gente está comentando que, ah, é só um relógio, não quer dizer nada, a Epic agora não pode colocar um relógio numa casa, que é a parceria. Bom, né, é que a gente sabe, né, quem assistiu a última temporada, que o relógio foi bem simbólico ali e tudo mais, então eu não sei, tá ligado, acho que a Epic está dando uma dica pra gente, eu espero que seja verdade, porque eu gostaria muito, né, que essa parceria acontecesse de novo, né, lembrando que aconteceu já uma vez lá em 2019, e talvez a Epic não fez a parceria nesse ano, quando a temporada foi lançada aí do Stranger Things, porque esperou pro Halloween, tá ligado, é uma possibilidade. Mas enfim, né, até o momento nada confirmado, a gente só vai descobrir isso quando a atualização de Halloween chegar no dia 18, né, e sim a gente vai ter quase certeza se essa parceria vai estar acontecendo ou não. Mas, né, já entrando a fundo nessa parceria, já que muita gente está teorizando coisas, né, sobre isso e tudo mais, uma parada que a galera está falando bastante é sobre um possível chefe, né, até mesmo um modo por tempo limitado separado com relação a Stranger Things, onde o chefão que a gente teria que derrotar, assim como tem nos modos de Halloween que a gente derrota lá o Rei da Tempestade e tudo mais, poderia ser o próprio Vecna, tá ligado, o Devorador de Mentes ali e tudo mais, ia ser um negócio muito louco. Lembrando pra vocês, né, que já foi atualizado nos arquivos o modo Ordem Petuosa, então o modo vai estar voltando, né, o modo bem conhecido aí do Halloween, mas quem sabe a época, né, se de fato essa parceria acontecer, né, como eu disse, não é confirmado ainda, eles podem, né, colocar aí um modo de Stranger Things, a gente derrotar o Devorador de Mentes. Isso é um negócio muito louco, né, a galera está falando muito sobre isso, né, muito não, né, mas tem gente, né, bem empolgada falando sobre isso, e eu queria trazer esse assunto aqui também no canal, tá ligado? Porque eu, pelo menos, estou empolgado aí a respeito dessa parceria, não é confirmado, mas, né, a galera já está entrando a fundo aí se isso realmente acontecer, né, comenta a sua opinião, se você acha que essa parceria vai acontecer, e se acontecer, o que você acha que seria legal o Defica Games trazer somente skins, eu acho que um modo, né, também será muito legal, né, afinal a gente vai estar chegando no Halloween, então será muito, né, em encaixar bastante no tema aí do jogo, né, mas enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião também, né, por enquanto são apenas especulações. Mudando agora de assunto, outra parada que eu separei aqui, né, a notícia sobre o Paz de Batalha, que eu sei que muita gente gosta de saber, né, que o Yanzito sempre comenta, se você está adiantado ou está atrasado. Enfim, olhem só, já se passou, né, 26% aqui da temporada 4, restam 56 dias para terminar. Mano, já passou um quarto aqui dessa temporada, passou muito rápido, tá ligado? Tipo, eu tenho a impressão que essa temporada foi lançada semana passada, mas já faz quase um mês, né? Enfim, para alcançar o nível 200 do Paz de Batalha, hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 59, e no nível 30, né, se você quer chegar no nível 100. Então tá aí, né, uma parada que muita gente gosta de saber. Eu sei que muita gente, né, já upou bastante, né, porque rolou bugs aí no início da temporada, mas enfim, né, se você não fez nenhum bug, né, comenta aí como é que você está, se você acha que está tranquilo para chegar no nível 200. Se você já está acima do nível 150 ali, pode dar uma sossegada, tá ligado? Se você quer chegar muito no nível 200, eu vejo que muita gente se estressa, assim, tipo, pando rápido no início, e depois aí no final da temporada ou mais para frente, não precisa nem ser no final, tipo, acaba, né, já ficando o nível 200 bem fácil, tá ligado? Então a minha dica é se você gosta de upar mesmo ali bem rápido, é você chegar, tipo, sei lá, no nível 100 rápido e depois dar uma tranquilizada. Não precisa chegar até o nível 200 rapidão, porque depois, né, não vai ter necessidade de você ficar upando ali e tudo mais, né, mas enfim, né, faz o que você quiser, tá ligado? Você que, de geral, gosta ali de ficar upando, às vezes sem motivo nenhum mesmo, né, mas enfim, né, comenta aí se você está adiantado ou está atrasado. Eu estou tranquilo, né, em relação a chegar ao nível 100, né, mas comenta como é que você está aí também. E para finalizar, eu quero falar uma parada que eu, sinceramente, achei bem interessante, que tem relação, né, de certa forma, com o futuro do jogo, a Epic Games está utilizando mais inteligência artificial. Olhem só, o Ian Zitz comentou, né, que o som reproduzido pelas fogueiras da ilha agora é gerado por inteligência artificial. A Epic Games habilitou um teste de metasounds, uma nova geração de fontes de áudio do Real Engine 5. Isso aqui é um negócio muito louco, tá ligado? Porque isso vai aprimorar bastante, né, o áudio ali e tudo mais, sendo que, né, a Epic Games é muito boa, né, com relação à inteligência artificial, né, tipo, questão de bot, por exemplo, né, foi a primeira coisa ali que veio para o jogo, depois chegaram os personagens, agora, né, pelo jeito, vai ter sons gerados por inteligência artificial, né, que pode dar uma amplitude muito maior, né, com relação à ambientação ali das coisas e tudo mais. Vamos ver, né, como é que vai ser. Isso aqui é um negócio muito da hora, com certeza, né, então eu só queria compartilhar aqui isso aqui com vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. E se você gostou, né, claro, deixa o likezão aí porque me ajuda muito também. E não esqueça, né, de mandar para os seus amigos, para todo mundo comentar o que acha dessa possibilidade de parceira com Stranger Things. Será mesmo que aquele relógio indica isso? Muita gente acha que sim, muita gente acha que não, né, vamos ter que esperar para ver. E se tiver, de fato, uma parceria, né, comenta o que eu acho que seria legal, né, chegar, tipo, só skins ou modo por tempo limitado. Enfim, né, quero saber aí as opiniões de vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!